Se eu chegar a 1.000 inscritos o ano que vem, eu vou te dar um insight. Galera, eu não quero nenhum presente pra vocês. O maior presente que eu tenho é vocês sentindo no canal. Sério. Ah, tiquinho. E aí, galera, que é o Coisa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Farming Simulator 2015. E a gente tá aqui então, né, mais um episódio da nossa série Paraná-Oeste. Já faz tempo que a gente não ganhou mais essa série aqui. E, tá no multiplayer, tem umas sete pessoas aqui, oito comigo aqui no server. É nóis, moleque. Tô aqui com o Cisco. Alô! Fala, galera, beleza? Eu fisco aqui na área, galera. Arturfs na área, galera, na cagada com os tentacionários do Fabinho. Tá nóis aí. O que mais? O outro Artur aqui, o Arturzão, tá aqui também. E fala, galera do youtuber turno, pensa em mais um vídeo, meu Andrão. Amigo do Moreno. Ah, é o meu, né, mano? Oxi. Meu nome do Moreno, meu nome do Moreno. Bom? Beleza, tio. Fabinho, tá com medo de falar? Me diga, Fabinho! Eita, o SUS vai cair. O SUS já caiu do server lá, né? Já caiu do server. Já caiu. Então, o seguinte, galera, a gente tá finalizando aqui, então, a nossa colheita já tá finalzinho aqui. Ah, e tá toda a galera aqui do TS. Ó, galera aí quer falar um beleza e pode falar, mano. Beleza, galera! Olha o que eu tô falando. Eu sou o Vinicius, tô falando. Eita, o Grosso do Sul. Após o sinal, diga o seu nome e da cidade onde está falando. Ah, cara do céu, quanta gente do TS? A gente tinha 32 aqui na sala, né? Mais? Ó, Fabinho, tô friozão agora, mano. Depois, eu acho que foi uns dois meses que eu não entrar no seu server, hein? Realmente. E o que essa corretadeira tá fazendo aqui na C-Válido? Eu vou comprar uma plataforma e vou coer. Tem que comprar duas, cara. Tem que comprar uma plataforma. Pro Gui RH e lá pegar ela e colher também. Então, galera, pra quem é novo aqui no canal, essa aqui é a nossa série Paranau West. É uma série que a gente iniciou já desde o começo do ano. E ela tá meio parada, mas pra mim a gente vai sempre gravando um episódio ou outro aí pra não ficar parada de vez, né? Ah, então, pra quem que não sabe aonde a gente vem nos nossos grãos? Se alguém que é pro teclado dentro daquele play, muito obrigado. Pra você que tá aqui pro teclado. É o Guilherme! É o Guilherme lá. É, nada, nada. Não sei. Tá, parece aquelas máquinas, tá ligado, de digitar. Tinha que ser o Rubi mesmo, tipo, isso. É, uma máquina de escrever, tá ligado. Oi, Fabinho. Oi. É essa aí a V3 do Paranau, é? Pois é, mas não sei como ficou, nunca passarei com ele depois disso, sei lá. Não sei. Ele falou que é isso aí, cara. A V3 do Paranau. Ah, ele falou que vai ter uns negócios no Maia, nem nem o que, assim, mano, faz tanto que ele falou da V3 que nem é, mas que ele vai trocar de novo aqui. Será? Ah, na moral, eu tinha que conversar com ele, eu falei, ah, faz tempo, gente. Eu falei que eu trocou os negócios no mapa, é de Cristo, colocou os negócios novo lá. Ah, mas agora eu tenho a cabeça aqui que eu falei que ele ia colocar, mano. Ah, a gente tá gravando hoje sem mods, né? Só um servo mesmo do... É, é, aleatório. Tipo, é, acerta isso aqui aleatoriamente. É, aleatório. Ah, vá. Ah, meu dedo, você bem aleatório, velho, interiço, depende do dia. Poderoso não vai falar? Eu aleatório do aleatoriamente. Cadê o Poderoso? É. O Poderoso tá aqui, não vai falar. O Poderoso tá aqui, não vai falar. É que ele tá chateado, galera. Eu acho que foi jantar. E o Poderoso, ele gravou uma musiquinha aqui, bem legal. Qual? Tá barrigarida? Depois eu passo pra vocês. Nova plataforma aqui. Eita, pegando a resinha aqui. Então não é música que dê. Eu vou ajudar a você escolher aí. Oh, fazer os três colher juntos do mano. Pera aí, vou ajudar a colher aí, tô indo aí. Eita porra! Tô saindo. O Fabinho. O cara vai fazer a volta. O Fabinho comprou alguma coisa. Ô, Fabinho, comprou uma plataforma pra essa case, cara? Vamos ver se vai dar dinheiro que chega, peraí. Qual que é a case? O Fabinho, pode? Que... Não tem nada. Ô, Progresso, só pega e me segue. Comprei uma lá. Só me segue. Fabinho, eu posso entrar de novo? Caiu. Entra aí. Fabinho, eu posso divulgar meu canal? Pode. Tá, então, galera. O nome do meu canal. Ah, ele acabou a buzina. Deixa o cara falar. Ah, ele vai falar, mano. Aí, ó. Nossa. Rapidão aqui. Cadê o povo? Deixa ele falar, deixa ele falar aí, moleque. Fala. Pode falar aí, mano. Então, bom, galera. Bom, galera. É... O nome do meu canal é o Artur & Play. Bota no cunho aqui. Eu... Eu... Calma aí. Calma aí, deixa eu colocar no cunho aqui. Fala, abaixo aí, ô. Cortado, cara. Ô, o que que ele tá colhendo? É soja que a gente tá colhendo aí? E eu com isso. É. É. Tô ouvindo alguém falando e eu com isso aí, a Thais. É, tem teu bazucã. É. Pode dar, velho. Deixa o Artur falar. Deixa o Artur B. Deixa o Artur falar. Deixa o Artur falar. Tá, perdidão aqui. Coicado, cara. O cara tá triste. Pode falar aí, Artur. Pode falar. Artur B. Tá em bom, galera. É, o nome do meu canal é o Artur & Play. Eu faço o vídeo de farm, erotruck. E da canjinha também vai ter GTS 5. Pra quem gosta. É um conteúdo variado, hein? Ai, saco. Ô, louco, mano. Cadastro tem ação, é isso? Ô, o Fabinho. O Fabinho. O poderoso acabou de colocar aqui, ó. O canal do poderoso vai ser excluído amanhã, se eu não mudar de ideia. Ih. Eita, mas... Por quê? Ô, mano, onde é que vocês enfiaram a bazooka, mano? Poderoso, faz isso não, Poderoso. Vai ter mano, cara. Cadê a bazooka? É, Poderoso. Tá, 4, 1. Tá, 4, 1. Ah, só tem um. É do caminhão, pô. Não, tem duas, né, mano? Todo mundo gosta do poderoso. O outro, ó. Como é, cadê o outro? Aham. Não. Não tá... Ah, não, Fabinho. O cara fica parado, meu. Tô quase a máquina cheia aqui, hein. Fabinho? Galera, o canal do poderoso tá na nossa equipe de gravação aí embaixo. Dá uma passada, se inscreve lá. Tem de o Arthur, tem de toda a equipe do Fregulho do Rodrigo. Me ajuda aqui quem tá vindo na coletadeira. Então, o canal dele vai tá aí, é só você se inscrever. Fabinho? 1.600 inscritos já, hein. Quanto você sai, Arthur? Me ajuda. 1.600. 1.600, tá maravilhoso. Parabéns. Fabinho? Me ajuda na coé, pô. Valeu. Tô indo aí, tô chegando agora. Fabinho? Me ajuda aqui, Arthur. Me ajuda. Oi, Fabinho? Oi, pode falar, tô escutando. Oi, Fabinho, espero o cara chegar pra colégio junto. A galera hoje tudo feliz, gravando com o Fabinho, mano. Ei, beleza. É, tudo legal. Oi, Fabinho. Pessoal, o Fabinho, ele agora, ele é uma pessoa muito ocupada. Faz uma semana que eu tô falando com ele no Face, enchendo o saco desse cara pra ele gravar. É, tá ótimo o tempo, mano. Arthur, desviu o trator aqui, mano. Eu tô vendo o Fabinho, você querendo. Eu tô vendo o Fabinho chegando, mulher. Ele me responde também, mulher, demora pro caralho. Tem muita gente. Vocês viram antes, 99 mensagens mais na hora da live. Opa, foi mal. Oi. Pode divulgar meu canal? Fabinho, me compra uma câmera, né? Eu tô sem dinheiro, você tem 26 mil, mano. Arthur, posso falar meu canal? Agora deixa eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. É. Eita, nós. Os carros no patada um no outro aí. Vai, vai, pode divulgar, vai. Hoje vocês podem divulgar tudo, vai. O canal tá chegando. Os carros podem participar de um gato, mano. Dando um pato tarudo. Meu canal ainda é pequeno, né? Não sei, é tipo... O canal é pequeno, nome é Desnecessário Gamer. Eu ainda trouxe vídeo porque... Meu PC tá bugado. Né? Não quer entrar no GTA, Fabinho. Por que tu não quer? Por que tu não quer? Só tem duas intros. Só tem a intro lá do canal. Eu ainda tenho que mudar. Aí sim, mano. Hoje, então, é gameplay com os inscritos. Caralho, só que barbeiro, que barbeiro. Aquela filmadora que faz churrasco, lava o chão, tudo no mesmo tempo. Ô, Fabinho. O arquivo barbeiro fechou ali, ó. Oi, oi. Essa gameplay vai ficar o nome do vídeo de Ei, Fabinho. Vai ser o Ei, Fabinho o nome do vídeo. Ei, Fabinho. Ei, Fabinho. Ei, Fabinho. Ei, oi. Cara, eu... Ei, Fabinho. Ei, maçã. Tá parecendo o... É, o rei. É, o Fabinho. Fabinho, já capotaram... Já capotaram o... O aqui. Deixa o cara falar, mano. É, tem visório no meu pé. Vai daí, meu. Quem quer falar? Pode falar. Vou falar no lugar dele. Não bate. Bom, galera, é o seguinte, então. Vocês sabem que tá estranhando. O que os caras hoje já tá falando? Ei, Fabinho, ei, Fabinho. É assim, galera. São cheio de gente que não tem esse, tem inscritos aqui, junto aqui. É muita informação na cabeça. É muita informação. É muito entendimento, né, pessoal? Então... Olha isso aí, mano. Eu vou ter que comprar o inscrito e colocar o do Fabinho pra custar o inscrito do mesmo tempo. O que vocês acham? Nossa, os caras captaram todas as lucas, mano. Ei, Fabinho. Olha que delama. Barbeiro. Ah, mano. Que barbeiro. Arthur. Tem 17 pessoas no mês. Eu não fiz nada. Eu tô falando com a gente aqui na sala. Alguém me ajuda, hein, tio. Você tá colhendo soja aqui? O que é isso aqui? As florzinhas? Tereférsia. Canola. Não, esquece. E soja? Canola. É canola, cara. É os dois, é os dois. É os dois. É uma cultura... É textura de soja, só que canola, mano. É isso. Dá uma porrada. Poderoso. O que eu quero fazer com o poderoso? Do lado. O poderoso, responda. Do lado. Peraí, já vou. Ô, galera. Quem não conhece meu canal, meu canal é o... Arthur. É o... É o... O... Cachorro Gamer. É o... É o... É o... Se chama o Arthur Defense também lá. 1.600 inscritos, temos um vídeo de Farming 15, Farming 11, Farming 3, Road Truck. Fala, Fabrinho. GTA daqui um dia. É GTA 5, né? É, GTA 5. É, descreve, tem uma passada lá que temos um vídeo novo da semana aí, beleza? É nóis então. Seguinte, galera. Ah, vamos dar uma moral lá pro poderoso. Já que os caras estão todos divulgando o canal aqui, eu vou aproveitar. Aqui na descrição tem a equipe de gravação, né? Então, cara, dá uma passada lá. Se inscreve no canal deles aí, que eles estão, tipo, mais de um ano me ajudando e eu também quero ajudar eles. Então, o link do canal deles tá na descrição, dá um confronto lá. Tem do poderoso, tem do Arthur, tem do Ferruge, tem do... Falta pouco, hein, Fabrinho, pra não é cobertar um junto lá. Vai ter o meu também, ó. Então, é só agora pegar e se inscrever. Tá tudo aí. E vamos polir, né, mano? O poderoso tá falando com você aí, Fabrinho. É, Fabrinho, vai ter o meu, né? O poderoso tá aí? Cadê o poderoso? Eu? Eu? Vou falar. Você é o poderoso? Não, esse aí não é o poderoso, não. Esse aí não é o poderoso. Eu não é o poderoso. Agora é esse. Agora, como é que você tá, poderoso? É, não sei. O que aconteceu? Ô, Fabrinho. O poderoso, conta o seu segredo, a tua voz. É, minha voz. O segredo dele, o segredo dele é muita batata. É. É, com suco. Muita bateraba. É, assim que fala. Pode batata. E outras coisas. Ô, você sabe como é que é? Poderoso, conta aquela piada da galinha pra galera. Galinha vendendo drogas. Galinha? Ah, uau. Galinha vendendo pipoca? Não, conta a piada pra galera. Como que seria uma galinha vendendo drogas? Popopó, popopó, popopó. Ah, achei que era pipoca. Caralho, que bom. Cadê o meu bozoquilo? Que bozoquilo, vem. Que bosta, véi. Meu bozoquilo. Formiga é férsia. É, formiga é férsia. Cadê? Aqui, ó. É... Fabinho, aqui, lá era live. O pessoal tem de especial 21 mil inscritos. Primeira live, eu tava ouvindo resenha. Ih, ô, o Fabinho, eu acho que vai... Ele já tá com 19,640. Quando o Fabinho fizer 30 mil inscritos, eu ouvi ele falar que vai sortear um volante do Farming. O Fabinho... Ih, cara... Ô, Fabinho... Nem eu tenho, nem eu tenho. Primeiro verão. Eu não vou me comer com você depois que você acabar... Você pagar seco. Não, depois que eu pagar uma PC, eu vou pagar minha habilitação, mano. Fabinho, se você fizer 50 mil inscritos e divulgar meu canal, eu te dou um rolo do Farming. Ô, Fabinho, é esse? Ei, Fabinho, ei, 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 maçã, maçã, oi, oi. Fabinho. Fabinho. Ei, banana. Fala, mãe. Quando você... Quando você fizer 50 mil inscritos e divulgar meu canal, eu te dou um volante do Farming. Tá bom, então. Eu ganho um volante de Farming, Arthur. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Oi, Fabinho. É... Eu já votei. É, se eu chegar a minhas inscritos o ano que vem, É, eu vou te dar um inseto. Galera, eu não quero dar um presente pra vocês. O maior presente que eu tenho é vocês serem inscritos no canal. Sério. Ah, tiquei, eu prometi. Mó, que papada, meu. Eu prometi. Não é verdade, não é verdade. Eu tenho que gastar 3, 4 mil. Não, agora, na moral, Fabinho, não precisa de coisa material pra ser feliz. Não precisa de coisa material, o que importa é a amizade. É isso mesmo. E o entretenimento, pô. Porra, quem que é o Barbeiro aqui? É o Barbeiro. É o Barbeiro. Bom, galera, essa daqui, então, foi mais uma colheita, né? Foi mais uma colheita, então, aqui no Farber Multiter no Paraná-Oeste. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, o ProGaming vai dar um tchau pra vocês. O Gui, o Sisko, o Fenine, o Arthur, o Nego da Borel. E, ô, vamos fazer o seguinte, tá ligado, né? Nego, drama. Grava no canal, o que quiser, viu, lá. Vou finalizar o vídeo aqui, ó, é o seguinte, molekada. Vou finalizar o vídeo, eu quero o nome de vocês no final, ó. É assim, ó. É assim, ó. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, né, molekada? Então é isso aí, aquele abraço, fique com Deus, valeu. Família Crazy Gamers, tamo o quê? Agora é com vocês, molekada. Fala! Tamo junto! Falou, molekada, é nóis! Fui! É nóis! É nóis! É nóis! Tchau, 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 tchau.